Um fishbowl é como se fosse uma mesa redonda, só que é uma mesa redonda mais democrática. As pessoas falam, passam uma vez para o outro e se levantam e voltam para a plateia. E qualquer pessoa da plateia pode levantar, subir aquela escadinha ali do lado, sentar e falar também. Então a ideia é que vocês participem desse momento e não seja só as quatro vítimas que vieram aqui para levar pedrado. E eu vou começar fazendo uma coisa mais chata, que é explicar tecnicamente o que a gente está fazendo aqui. Então, a primeira coisa importante é que a gente está querendo criar uma associação Pouscrise Brasil. Por que a gente quer fazer isso? Porque precisa de uma entidade de natureza jurídica para poder receber patrocínio, para poder fechar contrato, para poder contratar fornecedores e tudo mais, para poder fazer evento. E também, se a gente quer ter um site www.pscl.org.br, precisa de um CNPJ, uma associação, sem fins lucrativos, que receba, para receber esse domínio e poder... Então, a ideia basicamente é poder fazer eventos, não só o PG Conf, que é um evento maior e tudo mais, como eventos menores, como meetups e PGDs, eventos mais simples, mais fáceis de organizar e espalhados por outras cidades, que é uma coisa que a gente já teve até 2010, 2012 e parou de fazer. E a gente acha que são eventos tão ou mais importantes do que o PG Conf. O PG Conf é um momento ótimo para reunir as pessoas, para rever os amigos, para tomar cerveja e para ver palestras, ter contato com palestrantes de fora e as pessoas bacanas que a gente já conhece, que de alto nível, que o Brasil tem. Mas, se a gente quer atrair novos talentos, pessoas estudantes, novas gerações de usuários, a gente precisa de mais capilaridade de eventos que não tenham custo que tem viajar, pagar inscrição. É caro. Para profissionais tão fantásticos como vocês, que já têm 10, 15, 20 anos de experiência no mercado, é tranquilo, são todos os professorais que estão muito bem no mercado e tudo mais, têm condição de vir. Nem todos têm. E aí, eventos mais simples e mais baratos podem ser interessantes. Antes de mais nada, quem aqui está no grupo do Telegram, esse aqui, o PG Conf. BR, levanta a mão. Quem ainda não está? Está esperando o quê? É sério. Quem... Hã? Não, tem. Tem sim, tem sim, tem sim. A pior que é o suporte vai na barra de busca e busca lá. Busca por PG Conf. BR que você vai achar, certamente. Esse grupo, ele tem o grupo Posto QSKL Brasil, que tem 3.500 pessoas, 3.600, que é um grupo que bomba de mensagem, em que o Matheus está lá toda hora, tem o Flávio lá da França ajudando, onde você, para você tirar dúvida, é um excelente lugar. E tem outro lugar que as pessoas gostam de pensar em tomar cerveja, se reunir e fazer eventos, entre outras coisas mais, que é esse PG Conf. BR, onde as pessoas que vêm no PG Conf. BR criaram esse grupo para... Falaram assim, cara, onde vocês estão indo tomar cerveja agora no final do dia do evento? Ah, a gente está indo para lá. É mais ou menos isso. Começou assim o grupo. Mas é um bom lugar também para pensar em coisas como uma associação. A associação... A gente pensou muito em fazer uma coisa simples, com no máximo cinco pessoas. Número ímpar é legal, porque o número ímpar, se tiver empate, alguém tem um voto de Minerva. Então seria um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um vice-tesoureiro e um secretário. A gente fez uma série de reuniõezinhas e todo esse histórico está no Telegram. Inclusive o link desse documento que está aqui está pinado do grupo do Telegram. Então se vocês quiserem ver esse documento, ele está lá. Pinadinho lá. Eu tomei o cuidado de pinar ele de novo, agora há pouco. E aqui estão um pouco das atas que a gente fez das reuniões, está vendo? Reuniões, itens discutidos, blá, 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 blá. E eu não vou, eu aqui pelo menos, me deter demais com isso. Então orientação, que Nike tem que ter, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí tem dois formulários muito bacanas, tem linkzinhos aqui. A gente acha que, assim, precisa ter entidade, mas precisa ter, continuar tendo alguém que vai organizar o PG Conf. E tem a figura do que a gente chama de Kahuna. Hoje o Kahuna sou eu, praticamente não sou eu, é mais a Karen do que eu. Mas formalmente sou eu, tá bom? Porque sou eu que moro aqui em São José dos Campos. Então, geralmente o Kahuna é a pessoa que vai tocar a organização local do evento e vai atrás do hotel, vai atrás de fornecedores locais no evento. E a gente gostaria de poder, ainda esse ano, escolher o Kahuna. Ou seja, a cidade onde vai ser feito o PG Conf.br no ano que vem. E no outro ano também. Porque a nossa ideia, qual que é? Isso foi uma contribuição, inclusive, do Cadu. Cadu, tá por aí? Cadê o Cadu? Ah, não, não é você. Que é do pessoal do Python Brasil, que tem uma associação para cuidar do evento de Python todo ano. Eles criaram, fizeram um modelo. Só que eles já fizeram isso há muito tempo. E ele foi um dos presidentes da Python. Então, sentei para tomar uma cerveja com ele, obviamente. Na verdade, não foi uma cerveja, foi um café mesmo. Mas a gente já conversa há algum tempo sobre isso. E ele falou assim, cara, seria muito legal que, por exemplo, o cara vai fazer o evento de 2024. Que ele já ajude na organização de 2023. Para quando chegar a vez dele, ele já está familiarizado com uma boa parte desse processo. Então, a gente abriu um formulário aqui para eleger o próximo Kahuna. E olha só, algumas pessoas se inscreveram. E a ideia é que a gente vai dar a missão aqui no final do evento. Eles não sabem ainda. Olha, por acaso, dois dos Kahunas estão... Está faltando... Cadê o... 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 O Lucio Kese. Ah, pode vir aqui para frente. Desce. Então, a gente tem três candidatos a Kahuna já. Não, não, a gente vai... Eu vou levantar, ele vai subir, fica tranquilo. Então, a gente tem três candidatos a Kahuna. Um, Lucio Kese, de Vitória. Não, pode ficar aí, peraí. Relaxa aí, que daqui a pouco você sobe. Eu saio, você sobe. Só fica aqui na frente já, no jeito. Então, tem o Lucio Kese, de Vitória. Tem a Kenia, que está propondo fazer em Belo Horizonte. E tem o Michael. Michael, que está propondo fazer em Florianópolis. Já temos três candidatos a Kahunas para organizar. E aí, a gente vai passar uma tarefa, uma lição de casa para eles, que é o seguinte. Olha, vai lá e faz um orçamento. De quanto custa um hotel com espaço para fazer um evento para 350 pessoas, com coffee break para 350 pessoas, com hospedagem para 50 palestrantes, que é o que a gente tem hoje, alguns itens básicos, e aí apresentar isso, e aí a comunidade poder votar e depois escolher. Olha, gostei desse aqui, gostei desse. Acho que essa proposta aqui é bacana. E a comunidade escolher quais vão ser os próximos eventos. Bacana? Então, eles vão ganhar uma lição de casa. Afinal, uma das primeiras partes de ser Kahuna é achar o lugar para fazer o evento. Agora, fora isso, a gente tem que eleger uma diretoria, criar um estatuto, blá, 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 blá. A gente já tem o link aqui de alguns outros estatutos que a gente andou pesquisando, da Python Brasil, da Postgres, dos Estados Unidos, a gente fez mais reunião, encaminhamos um monte de coisa, blá, 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 e tem o link do estatuto aqui. Eu não vou ler o estatuto aqui agora. Eu não sou uma pessoa tão má assim. E tem, inclusive, os dados que a gente precisa coletar para as pessoas se associarem, para ser diretor, já tem tudo aqui. Está tudo linkadinho aqui. E a gente teve uma série de ideias de como deveria ser essa associação. Eu gostaria de colocar aqui a minha visão da primeira coisa que eu acho mais importante da associação. Ela não tem fins lucrativos. Ela não dá curso. Ela não vende consultoria. Ela faz eventos e ela publica informações sobre Postgres no site da comunidade. Ponto. Por quê? Porque a gente já viu histórias ruins com essas coisas. Na verdade, ninguém quer fazer parte da diretoria normalmente porque dá trabalho. É um trabalho gratificante? É. Você conhece muita gente? Conhece. É um trabalho que você vai ajudar um monte de pessoas, conhecer gente, abre portas? Abre. Mas não pode ser uma fonte de renda para ninguém. Não ganha dinheiro. A associação Postgres Brasil é para promover a comunidade sem ganhar dinheiro. Ninguém é salário e nem pode ganhar vantagens. Eu acho que, por exemplo, o cara que é caruna nesse ano, por exemplo, pode ganhar a sua inscrição nos próximos dois PG Compos. Pô, bacana. Afinal de contas, o cara trabalhou pra caramba. Sabe? Alguma coisa assim. Mas dinheiro? Ah, eu vou dar curso. Eu vou vender dando curso em nome da Postgres Brasil. Não. Já ouvimos outras associações que tiveram esse tipo de problema e dá treta. Põe dinheiro no meio, vai dar treta. Então, a ideia principal pra mim é essa. E a gente discutiu uma série de outras coisas. Eu acho que o máximo que chega perto de algo na linha da carreira é quando você faz parte de um evento grande, quando as pessoas te conhecem, passam a te conhecer e conhecem, conhecem o seu trabalho, obviamente, as pessoas começam a te procurar. Então, você participar do evento, você não ganha dinheiro, você não ganha salário. Mas as pessoas, pra quem tem interesse em fazer consultoria, essas coisas, as pessoas passam a te procurar. Então, de uma certa forma, também ajuda na sua carreira indiretamente. Né, Terrada? Não, tá aí certa. E é o seguinte, acho que outra coisa que é importante também relacionada a isso, eu acho que é o tempo da primeira diretoria. Se vocês pegarem esse documento, eu tive a oportunidade de estar nesse grupo do Telegram e ler ele. Eu acho que é uma coisa que ficou um pouquinho confusa no meu ponto de vista, só é a questão da confecção ali ou o tempo da primeira diretoria. Eu acho que ela tem que ser uma diretoria que comece junto, presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro e secretário, pra que depois ela termine e conclua junto e venha, assim, a nova eleição e etc. Então, é interessante que todo mundo que esteja aqui, que tenha interesse, né? Os formes estão aí. Existe uma ideia de amanhã a gente colocar isso em votação, quem que vai ser presidente, quem que vai ser, quem que não vai ser. Então, quem tem interesse, quem se demonstrar afim, né? De conseguir contribuir um pouco, retornar um pouco pra comunidade do que a gente recebe dela, né? A minha história no post, ela é um pouquinho torta, né? Eu comecei lá em 2007, eu fui nesse primeiro PG Conf que teve em Moema. Eu cheguei de ônibus de Florianópolis, foi uma loucura, porque eu cheguei meio-dia, o evento começava às nove, foi um inferno. Eu levei quase 14 horas, se não me engano, pra chegar de Florianópolis a São Paulo. Acidente, um monte de coisa. Depois eu fui pra uma outra área, voltei recentemente, aí há uns quatro, cinco, seis anos, talvez, que eu voltei a esse universo de postos. Isso aqui que a gente tem aqui, a camaradagem, a amizade, o respeito, o carinho, eu vi em poucos lugares. Eu já frequentei algumas comunidades, principalmente banco de dados, nada é como aqui. Isso eu falo pra vocês. Então, eu acho que todo mundo que se dispuser a entender, conhecer um pouquinho melhor, evoluir nesse sentido, eu acho que é bacana que se puder contribuir. Então, fica aqui o meu convite pra que se inscrevam novamente no Telegram. E lá olhem esses documentos, leiam, tenham dúvidas, juntem essas dúvidas, podem postar lá no próprio grupo, né? Mas juntem essas dúvidas pra que amanhã a gente tire essas dúvidas no Lightning Talks. Não, é isso, né? No Lightning Talks, amanhã, final do dia. É isso, né, Teles? Amanhã, às 18h. 18h, né? Exatamente. Então, nessa última sessão, a gente vai tratar um pouco mais a fundo essa questão da associação. Então, é interessante que as pessoas leiam esse documento. É? Tá, beleza, então. Tranquilo. Eu acho que é importante também... A galera que está aqui... Por exemplo, eu te vi num evento na DevConf há uns dois dias atrás. É uma galera muito nova, muito nova. Assim, 20 anos, 25 anos. Então, a galera que está aqui hoje, já está todo mundo calejado, todo mundo tem muito conhecimento. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de deixar um legado pra essa galera que está chegando. Principalmente agora, com o elefante na nuvem. Então, assim, eles têm muita disponibilidade, eles têm muita ferramenta e talvez pouco conhecimento ou experiência. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de consolidar isso, tudo que a gente aprendeu aí nesses 20, 30 anos que a gente tem aí de carreira e deixar um legado bacana pra essa galerinha aí que está chegando. É bem por aí mesmo, como a Karim falou. Eu, desde o início, quando eu conheci o Postgres, e agradeço muito a um amigo que está aqui presente, que foi ele que me apresentou. Eu vi o potencial dessa ferramenta de gerenciamento do banco de dados. E uma fé que eu tenho ferrenha é que ele já é o cara do presente e vai ser o cara do futuro. até pelo investimento que as provedoras de cloud estão fazendo. Então, a gente precisa, na minha opinião, aproveitar essa oportunidade, montando essa associação, aproveitar pra montar um domínio brasileiro, onde a gente possa ter uma, por exemplo, uma wiki legal, onde muitas pessoas possam contribuir lá com informação, ou com parte do manual em português, ou com o manual todo traduzido por português, pra tentar ajudar essa galerinha nova que está chegando, que fica em dúvida, e acaba indo escolhendo outra ferramenta de gerenciamento, porque ela é mais famosa, ela é mais conhecida, e acaba deixando de conhecer o verdadeiro potencial e o que pode ser feito utilizando o Postgres. Por isso que, quando o Teles falou, eu virei, eu virei e realmente vi uma oportunidade que a gente tem nas mãos pra poder promover o Postgres aqui no Brasil, como outras coisas são promovidas. Então, em face disso, eu acabei com a vontade de poder contribuir mais e fazer parte disso aí. Boa noite. Aproveitando aqui o que os colegas aqui comentaram, eu quero fazer algumas observações. esse é o meu primeiro PG Conf, tá? O meu primeiro PG Conf. Também faz pouco tempo que eu estou trabalhando com o Postgres, vou arredondar pra cima, faz quase dois anos, e eu quero usar uma frase que numa das nossas reuniões o Charlie falou, tá ele ali, ele falou assim, o Postgres mudou a minha vida. Ele falou isso na reunião, e pra mim é a mesma coisa. Nesses dois anos, o Postgres mudou a minha vida. Foi uma evolução muito rápida, em dois anos, pra quem nunca tinha trabalhado com banco de dados. Muitas oportunidades surgiram, estão surgindo. E querendo buscar mais e entender como que a comunidade funcionava e como ela está distribuída no Brasil, nos estados, eu fui atrás de pesquisar o que que está acontecendo aí. Então, eu dei uma pesquisada lá em Florianópolis, eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro em Florianópolis, e aí eu vi que tem um déficit, vamos dizer assim, da galera nova, a galera que trabalha com isso, mas não é tão envolvida com a comunidade. Então, buscando conhecer mais, acabei chegando no Teles, acabei chegando no Fabrício, acho que conversei com o Euler aí um pouquinho também, com o Charlie ali nas reuniões, e tomei a decisão de querer me envolver, mesmo iniciando, e considerando um iniciante na comunidade, vamos dizer assim, eu resolvi, não, vamos abraçar a causa, vamos lá atrás, vamos lá, vou querer contribuir com essa galera aí. Então, para as pessoas que, não sei se tem algumas pessoas aqui que também estão iniciando, talvez, eu acho que é uma motivação, eu não sei como é que está a estatística ali das pessoas que já se inscreveram nos formulários, a gente tem o formulário ali da associação e o formulário para ser Caúna, então eu acho que se tem pessoas aí que talvez têm mais tempo aí e que têm uma vontade, eu acho que esse é o momento para a gente pulverizar mais aí no Brasil e para a comunidade crescer também. Então, essa é a minha motivação, eu acho que a gente tem um potencial aqui e complementando Lúcio, complementando o que o Lúcio falou, uma vontade que eu tenho também muito grande é da gente pegar e aproveitar que a gente vai ter nosso domínio, vai dar continuidade no domínio, é construir um material bom em português. Tem muita coisa, mas eu acredito que em alguns momentos para essa galera nova, que nem eu que está começando, e muitos, isso é um fato, vocês sabem, muitas pessoas não dominam um bom inglês, então a gente se envolver e construir um material bom e de qualidade que nem tem nas outras línguas é muito construtivo para a comunidade e para a gente, para todo mundo que está envolvido, que trabalha com isso, com o Postgres. Então, essa é a minha mensagem, eu acho que, como o Fábio vem comentando aí, que ele está querendo não necessariamente largar a comunidade, mas aos poucos passar a obação para uma nova geração, eu acho que esse é o momento. Então, essa é a iniciativa da associação e eu acho que todo mundo que está aqui e que realmente trabalha com o Postgres e quer se envolver com a comunidade, acho que é o momento de aproveitar e se candidatar. Acho que teve poucas pessoas que se candidataram, não é, Fábio? E para a CKUNA também acho que tem poucas pessoas que se candidataram e tem bastante coisa para explorar, tem vários estados aí que dá para fazer eventos legais, então eu acho que é isso. Valeu, obrigado. Isso aqui está ligado. Boa noite, meu nome é Wellington, sou da PCI Software e trouxe esse ano mais dois colaboradores da nossa pequena empresa e sou muito solidário ao Teles quando ele aponta essa necessidade de renovação. Atualmente eu ocupo o cargo em uma confederação, a Confederação Brasileira de Paraquedismo. Meu mandato termina o ano que vem, em março, com a possibilidade de recondução e atualmente eu vejo o que é o fardo de estar à frente de uma instituição. Quando ele fala em criar uma associação, isso é um momento histórico para todos nós. será mais histórico ainda quando essa associação, depois da sua primeira gestão, tiver uma continuidade. E essa continuidade depende de cada um de nós aqui não deixar esse sonho morrer, porque não é fácil para esses meninos que começaram isso há mais de 15 anos, 20 anos, nem sei. E cada ano está batalhando. Olha a grandeza de um evento como esse. O hotel se tornou pequeno para a quantidade de gente. A próxima gestão, essa primeira gestão dessa associação, provavelmente vai ter que pensar muito bem onde realizar para superar isso aqui. Isso aqui, tenho que bater palmas para esses meninos que me impressionou, me impressionou muito. Dois anos sem ter um evento e no primeiro momento, todo mundo com saudade de estar aqui presente, vou fazer apenas um pequeno paralelo. A entidade que eu presido hoje é cheia de egos. Tem muita briga, isso que a Karen falou, que o Teles falou, de não vender cursos. Eu vivo isso duramente. Eu tenho uns grupos que querem vender cursos, que querem se aproveitar. E eu não vejo isso aqui. A primeira vez que eu tive contato com a comunidade foi através do Euler, lá na Paraíba. E ele me conectou a essa comunidade. Depois eu fui lá em 2019. E eu sinto sempre falta de estar nesses eventos da nova associação. Já vou dizer aqui, ela já existe, ela já é iminente. Ela só falta ser reconhecida, ter a sua natureza jurídica estabelecida. Aproveitem, aproveitem essa oportunidade. Contem comigo o que precisarem de assessoria jurídica, apesar de deve ter aqui muitas pessoas aqui com advogados e tudo. É necessário também manter financeiramente essa associação. Deve ser criado um plano de manutenção dessa associação, que se em dinheiro não se trabalha. Só para vocês verem a seriedade da Timbira, que é ela que faz isso hoje. Se vocês olharem os relatórios de todos os eventos anteriores, tem uma prestação de contas de todos os gastos realizados. Poucas pessoas acessam o site, mas está lá. Está lá. Prestação de contas de tudo isso. Uma associação tem que ter, antes de tudo, transparência na gestão dos recursos que ela utiliza. Isso me deixou muito orgulhoso de fazer parte disso. Parabéns para o Teles, parabéns para o Euler, parabéns para o Sebastião, para todos os da Timbira. Tem um outro aí, gaúcho, que faz um churrasco bom danado, mas nunca me convidou. Parabéns para ele também. Gente, aproveitem essa oportunidade. É um momento histórico para todos nós. Não vamos deixar esse sonho morrer. E no que deve depender de mim, estou de pé e a ordem, meus amigos. É você mesmo. Olá, pessoal. Uma coisa que nós estamos falando muito e que, de fato, é fundamental é a questão da renovação. Sempre foi uma preocupação, quando nós discutíamos, há 10, 15, 20 anos atrás, era essa questão da renovação, como renovar, como continuar crescendo, porque a gente envelhece, o pessoal começa a ficar com o cabelo branco, e sempre foi uma preocupação. E a gente tem trabalhado com isso. A questão dos eventos é uma forma de promover a inovação, porque promover essa integração, conhecer pessoas novas, mostrar o produto, compartilhar conhecimento, isso também ajuda a renovação. A questão de termos uma associação que também promova, que contribua com a renovação da própria comunidade, também é um ponto extremamente importante. Como as pessoas têm falado, não é algo simples, não é o comum. Por exemplo, promover um evento desse não é simples. Nós falhamos algumas vezes, eu lembro que a gente tentou promover um evento em Brasília, falhou miseravelmente, naquele ano não teve, no ano seguinte a gente voltou para São Paulo. Então, assim, fracassos fazem parte, a gente não vive só de sucesso. E a associação, assim que nós criarmos, nós também vamos conviver com esses fracassos. O pessoal que vai estar na presidência, os carrunas, também vão ter que conviver com esses fracassos. Mas nós temos que aprender com eles. Nós não podemos desanimar com esses fracassos. Os primeiros eventos nós tínhamos o quê? 20, 15 pessoas. Hoje a gente faz conta para 200 e chega a 350. Então, assim, isso significa alguma coisa. Eu, literalmente, saí do Brasil, fui para a China, voltei. Cara, ainda tem evento, cara. O Posto Gris ainda está aqui, está crescendo. E está crescendo por causa da união, da comunidade. Então, a ideia é formalizar essa comunidade. É formalizar essa união. Formalizar de forma jurídica, que é o papel fundamental da associação. Mas continuar com o trabalho que se tem feito. E também, como eu falei, promover essa renovação. Promover o engajamento. Promover mais esse engajamento. Então, eu acredito que uma das coisas que a associação vai ter que se preocupar é com relação a isso. Bater nas portas das universidades. Outros eventos auxiliares ao PG Conf. É muito bom ter um evento com 300, 400, 500 pessoas. Mas também é fantástico ter um eventozinho menor, ali, um PGD de 50, 20, 10. Dentro da sala da universidade. E trazendo esse pessoal aqui também para promover essa renovação. Áreas novas. Ideias novas. Eu acho que isso é de fundamental importância também. E uma coisa que a gente não pode nunca tirar de mente. Porque a gente vai passar uma hora, nós vamos nos aposentar, vamos querer... Sei lá, o Teles estava falando em comprar uma fazenda de uns 200, 300 hectares daqui a alguns anos. Entendeu? Criar uns... Não, não. Ele já é. Ele já é. Eu fiquei sabendo. É diferente. Ele é diferente. Então, assim... E aí? O que vai acontecer quando esse pessoal começar a passar o bastão? Porque a natureza, o relógio, ele bate para todo mundo. Ele não para para a gente. Então, é um papel extremamente importante. É desafiador? É desafiador. Não tenha dúvida. É desafiador. Mas é extremamente gratificante. Extremamente gratificante rever amigos. Criar novos amigos. Sair para jogar a sinuca aqui uma e meia da manhã. Se chegar lá, o cara está... Depois de duas partidas, o cara começar a limpar aqui o chão do boteco. Tipo, ele não está fechando, sabe? Não está fechando, mas... Mas também não vende mais cerveja. Ah, e tu fala agora. Mas, enfim. Então, tudo isso faz parte. É um ecossistema que precisa de continuidade. E, para ter continuidade, ele precisa de vocês. A associação não funciona sem as pessoas. A comunidade não funciona sem as pessoas. Então, se nós não tivermos, não promovermos engajamento, nós não promovermos renovação, acaba. Simplesmente acaba. O produto é excelente. Nós temos um excelente produto em nossas mãos. Como é que a gente faz... Como é que a gente promove o marketing desse produto? Nós somos o marketing. Está em nossas mãos. É isso. Valeu. Próximo presidente aí. O primeiro presidente da associação. Eu vou contar uma história para vocês que eu acredito que poucos devem saber. E complementando um pouco a introdução que o Fab Teles fez. Alguém percebeu nos banners e tal que está lá a Timbira como patrocinador platina e não como organizador? Você sabe o porquê disso? Todo mundo sabe? E você sabe porquê que a Timbira acabou tomando a frente de fazer a organização? Então, vamos lá. Ano de 2017, até aquele momento na história, a comunidade Postgres Brasil era, digamos, anexada à Associação de Software Livre. Que é uma entidade sem fins lucrativos lá do Rio Grande do Sul que tomava conta do Fórum Internacional de Software Livre. Então, a nossa representação jurídica era a Associação de Software Livre. Isso, eu não sei que ano que a gente entrou, eu lembra? Isso foi em 2007, no primeiro evento? 2006. 2006, antes do primeiro evento, né? E aí, o grande problema que a gente tinha com a Associação era a morosidade, a lentidão, para fazer um contrato, para poder pegar um patrocínio, a questão da burocracia, porque a conta bancária era uma conta bancária da Associação. Então, cada movimento operacional que a gente precisava fazer para o evento, porque a gente só usava a Associação para o evento, era muito complicado, era muito custoso, demorava, e a gente não conseguia, e aquilo nos deixava com uma raiva no coração. E aí, a gente conversou muito, na época, eu, o Euler e o Teles, cara, e aí? A gente quer fazer o evento, vamos fazer o evento, 2018 e tal. A gente pensou na mudança do nome do evento, que antes o evento era PGBR, né? E começou lá com o PGcom Brasil, mas teve um problema com a questão da marca lá, PGcom, não podia usar e tal. A gente mudou para a PGBR, e aí, finalmente, em 2018, a gente resolveu, não, vamos fazer um evento e vamos usar o PGcom, várias conferências ao redor do mundo estão usando. PGcom Europa, PGcom Ásia, PGcom um determinado país. E a gente resolveu, o que a gente faz? Porque a gente queria repaginar o evento, ser mais, digamos assim, profissionalizar com todas essas questões que a gente tem, tem happy hour, tem toda uma estrutura de credenciamento pessoal, organização, enfim. A gente fez muita coisa. A cerveja do evento, vocês vão tomar a cerveja agora, são receitas específicas para o evento. O que a gente vai fazer? Cara, a gente tem o CNPJ da Timbira. Não, sério, nem isso. Tá, mas vamos matar no peito e assumir o risco? O seguinte, é uma empresa que tem fins do que? É uma empresa que quer ter lucro. E a gente vai trazer uma responsabilidade para dentro de casa, para algo que não, não é, é sem fins lucrativos. Ah, mas vamos fazer, paciência. E aí a gente se desconectou da associação de software livre e por isso que a Timbira aparece lá como patrocinador e não como organizador, porque aí como a Timbira é uma empresa que tem fins lucrativos, pelas guidelines da comunidade internacional, para ser reconhecido como um evento de comunidade, porque o evento é de comunidade, não, é o evento da Timbira. Na verdade a Timbira só está, digamos assim, emprestando o CNPJ e, claro, colocando a mão de obra para trabalhar, para executar o evento. E aí por isso que a gente está lá como patrocinador e não como organizador do evento e nem como quem está promovendo o evento. Porque quem está promovendo o evento é a comunidade brasileira de Pouscas e não a Timbira. Então isso também é um momento para todo mundo entender isso, para ficar bem claro que não é um evento da Timbira, nunca foi um evento da Timbira. Na verdade a gente assumiu esse risco todo para dentro de casa, para que o evento pudesse acontecer. Só que eu acho que chegou já no momento de maturidade e também de oportunidade de oxigenar a comunidade e dar oportunidade de incluir mais pessoas nesse movimento. E também isso vai facilitar inúmeras coisas. Patrocínio de governo, vocês têm visto patrocínio de governo? Não, o governo não patrocina mais a PG Conf porque a gente trouxe para um CNPJ, porque é uma empresa que tem fim lucrativo. Então a gente não consegue patrocínio de governo. Nenhuma grana desde 2018 vem de governo, por conta disso. Outra coisa, impostos. A Timbira é uma empresa de lucro presumido que tem uma atividade consultoria. Obviamente é um serviço, é o que a gente faz para ganhar vida. E aí a gente paga uma taxa alta de impostos por conta disso. Com uma associação a gente vai ter uma carga tributária menor, bem menor. Então tem várias vantagens e também, claro, tem desvantagens por quê? Porque precisa ter bastante engajamento, movimentar, diretoria, várias decisões difíceis. Porque não é simples, principalmente criando uma entidade. Outras coisas que a gente vai poder fazer é aproximar com universidades a questão de educação. Você falou aqui agora há pouco que o pessoal mais novo que está vindo da universidade tem pouco conhecimento em banco de dados e já cai daqui a pouco no mundo nocico. E por que não a gente levar posters via associação para a universidade? E aí é como uma associação. E a gente pode ir nas universidades públicas, ir lá fazer palestras e também regionalizar. Porque também a gente só faz um evento uma vez por ano, um evento maior a nível nacional. Hoje nem é mais a nível nacional, a nível internacional, vários palestrantes internacionais. O número de pessoas esse ano, pelo que a gente está prevendo, vai superar. Acho que vai ser o maior evento de posters em número de participantes do mundo em 2022. Sim. Pelo que a gente está observando dos outros eventos que eu conheci. Eu conversei com o pessoal de outras organizações, lá em Nova York, nos Estados Unidos, e do pessoal lá da Europa, pelo número, a expectativa de número de participantes que eles têm para esses eventos, é menor e já extrapolando a ideia deles lá. Tomara que não, tomara que também supere que coloque 400, 500, 600 pessoas. Mas provavelmente vai ser. Da América Latina esse evento é o maior da América Latina. Sei lá, acho que sempre foi, não sei. Então tem várias outras oportunidades que se abrem por a gente ter uma associação, essa entidade sem fins lucrativos, para aproximar todo mundo, educação, governo, e obviamente as empresas, e principalmente as pessoas. Toda pessoa que quiser participar da associação vai poder participar. Então esse é o movimento que a gente quer fazer. E é incrível ver todo mundo assim, depois de dois anos, feliz da vida. É isso aí. Oi pessoal, boa noite. Eu venho trabalhando com Postgres já há pouco mais de 15 anos. Só que eu nunca fui uma pessoa que trabalhou a fundo com Postgres. Eu sempre me foquei mais na infraestrutura, em manter o Postgres funcionando e tal. Mas eu posso dizer que nos últimos dois anos que eu tenho trabalhado na empresa atual, foi os anos que eu mais aprendi a respeito de Postgres. Principalmente porque na empresa onde eu trabalho, o pessoal da Timbira faz a consultoria. E o fato de eles compartilharem conhecimento fez com que eu aprendesse mais de Postgres, gostasse mais de Postgres, apesar de usá-lo há muito tempo. Mas nos comentários que foram feitos, sempre se falou de que a comunidade precisa de pessoas, certo? Certo, tá bom. Só que eu sou uma pessoa que não está profundamente ligado ao Postgres. Não sou uma pessoa que tenho muito tempo, mas quero ajudar. Então, eu faço aqui uma sugestão para a associação e também um pedido de ajuda. De que forma uma pessoa como eu pode ajudar a associação e ajudar a comunidade? O que será que dá para fazer para que eu possa ser de ajuda, para que eu possa, então, contribuir, dar de volta para a comunidade o tanto que eu estou recebendo com o Postgres? Sinceramente, não sei. E eu acho que uma das coisas que a associação deve fazer é justamente fazer o que estamos comentando, né? para a diretoria, carrunas, coisas que são trabalhosas, que são importantíssimas, mas também eu gostaria de trazer também para as pequenas coisas. O que as pessoas que têm menos tempo podem ajudar? E de que forma essas pessoas também podem contribuir para a comunidade? É só dois comentários. Se bem que a Cris está aqui, ela pode falar isso melhor. Que é, a gente fala muito de entidades sem fim lucrativo, mas, no fundo, é algo mais além de fins... Não ter fins lucrativos, é não ter fins econômicos. Por exemplo, uma cooperativa não tem fim de lucro, mas ela tem fim econômico. Já uma associação não tem nem sequer fim econômico. Outra coisa, com base no... Acho que é o Patrick, não é? Que na fala dele, talvez seja interessante pensar em... Para não correr risco de alguém tirar o nome PGConf, registrar a marca. Já que vai ter a associação, é oportuno, já vai ter o próprio CNPJ, já solicita o registro dessa ou de eventuais outras marcas de interesse. Bom, eu queria apresentar aqui a Cris, que é a nossa advogada. E ela que está redigindo o estatuto conforme as decisões que a gente tomou nas reuniões anteriores. E, com base nisso, ela está propondo um ritual para a gente fazer essa sacramentação de fazer a votação online, algumas coisas. Aí eu vou deixar ela falar aqui, que ela não tem esse negócio mais que eu. É, eu adoraria que fosse um ritual, mas não é um ritual. Oi, gente. Boa noite. Desculpe o meu atraso. Na verdade, a proposta é uma associação privada. A gente tem essa ideia de qualquer associação estar atrelada a ser sem fins lucrativos ou uma ONG, não. É um monte de gente com as mesmas ideias e querendo fazer algo em comum. É trabalhar de uma forma hierárquica, que não haja uma verticalidade, mas as decisões sejam coletivas. Então, de que maneira que a gente faz com que as coisas sejam decididas, orientadas e pautadas de forma coletiva, através de uma associação privada? Legalmente, falando e entrando na parte de estruturação, a gente precisa fazer uma assembleia para constituir esta associação, onde é lido e descrito as cláusulas e as regras do jogo. Algumas coisas eu não tenho como mudar, porque a lei determina que eu faça do jeito A, B e C, mas eu posso fazer várias alterações e várias adequações em razão do que a gente está se propondo. Então, se é uma associação sem fins lucrativos que se propõe a realizar treinamento, divulgação de conteúdo, se está se propondo realizar o evento, a gestão do evento, divulgar o conteúdo, a associação vai ter essas atividades, esses objetivos, e sempre um total controle e transparência. Claro que ela não vai ter fins lucrativos, porque os valores que vão ser obtidos por essa entidade, eles vão ser obrigatoriamente, anualmente, revertidos para a própria entidade, nas ações do ano subsequente. Então, tem alguns trâmites que são um pouco mais chatinhos, que é essa ideia inicial de realizar a assembleia. Por quê? Porque tudo dentro de uma associação, as principais decisões, elas são tomadas de forma conjunta. Então, vai ser marcado um encontro online, onde todas as pessoas que fizerem parte desta data estarão como associados fundadores, e constituindo e anuindo com as regras deste estatuto, que eu acredito que já deve ter sido divulgado para vocês, mas, se não for, vocês vão divulgar, e eu acho que deixar isso bem... Até porque todas as organizações têm o estatuto, todo ele publicado, não há nada que seja em segredo ou não transmitido, enfim. E aí, nessa data, além de estipular as regras do jogo, a gente vai estipular quem vai ser os primeiros gestores. Então, foi ajustado que seriam os cinco gestores. Então, a gente vai ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro e secretário, ou secretária, enfim. Com os seus cargos, suas competências e, principalmente, quem pode ser. Então, quais são as regras para que a pessoa possa ser presidente? Quais são as regras para que ela possa ser? Enfim, o cargo principal é o presidente. Ele é o que vai fazer a representação para o mundo lá fora. Porque, como uma empresa, uma associação também precisa ter um CPF que corresponda e que responda lá fora. Não é só a questão... A Assembleia, sim, ela coordena, ela toma as decisões principais. Mas alguém precisa, enfim, fazer o canetaço, contratar pessoas, realizar a representação, enfim. Então, é por isso que o presidente acaba assumindo. Eu não sei se vocês já compartilharam as ideias da questão do prazo de um ano depois. Então, a ideia é isso. A ideia inicial é, até por causa da questão da formação, é um ano de mandato. Então, vai ser um ano inicial em relação a presidente e vice-presidente e os demais cargos. E os anos subsequentes serão dois anos para que se mantenha sempre esses cinco dentro da mesma ideia, dentro da mesma gestão, dentro desse mesmo planejamento. Mas, enfim, eu acho que são questões que todas elas podem ser decididas e discutidas entre vocês. Só não está bem claro isso lá no documento, tá? Não está um ano que se eu me soube, parece, na minha interpretação, que é o plano do presidente e vice-presidente. Depois dá uma olhada nessa parte do público, né, Clara? Eu acho que a gente pode... Deixa eu dar uma ideia de ritual aqui para a gente... Parece que a palavra ritual não é muito boa. Mas, assim, qual vai ser o processo até a gente chegar na Assembleia Geral? Eu quero amanhã fazer um chamamento, no final do evento, para as pessoas se inscreverem no formulário para quem quer ser associado da Associação Postgres. Todos que forem associados terão direitos de votar e serem votados. Os primeiros associados da primeira Assembleia Geral serão os associados fundadores, é isso? E... Beleza. A partir do ano que vem, a diretoria vai bolar a ideia nossa é que tenha uma taxa anual para as pessoas se associarem. Para que essa taxa? Para poder pagar o contador. É isso. Você precisa ter um mínimo de dinheiro porque você tem que pagar tudo mesmo o contador. Precisa ter um dinheirinho lá, sei lá, que as pessoas possam contribuir. E todas as pessoas que contribuírem em janeiro são associadas, podem votar e ser votadas e pode ter mais algum benefício, tipo um desconto para entrar no PG Conf, alguma coisa assim. Mas a ideia é que você tenha um dinheirinho todo ano para poder tocar o evento, para poder tocar a associação. E essas pessoas são as pessoas que podem votar e serem votadas. As pessoas que são votadas são as pessoas da diretoria. O Kahuna não precisa fazer parte da diretoria. Note essa diferença. Ele pode fazer parte da diretoria ou não. Mas a gente gostaria que, quando tivesse eleição, não trocasse as cinco pessoas de uma vez. Porque a gente tem a ideia que seria interessante trocar em um ano duas pessoas e no outro ano três. Em um ano duas, no outro três. Por quê? Se você troca todo mundo, as pessoas que chegam, como é que é que eu faço isso? E se você trocou só uma parte? Olha, a gente estava tocando desse jeito aqui. A pessoa, olha, a gente vinha fazendo desse jeito. Então, para manter a continuidade dos trabalhos, é mais fácil não trocar todos de uma vez. Sabe o esquema que nem o Senado? Um ano tem uma eleição que troca dois, outro ano troca um. A ideia é mais ou menos essa. Sabe? Alternar os cargos que vão ser... Talvez não esteja muito claro o texto, isso a gente ajusta. Está ok? Então, a ideia é, semana que vem, talvez fazer duas reuniões. Uma para tirar as últimas dúvidas sobre o Estatuto, que já está publicado. Lá naquele documento tem lá no final dele o link para o Estatuto. Tirar as últimas dúvidas, fazer os últimos resultados e, no dia seguinte, fazer uma Assembleia Geral onde todo mundo passa o nominho bonitinho, blá, blá, blá. E a gente faz a Assembleia Legislativa e elege as primeiras diretoria. Essa é a ideia. Então, a Assembleia Geral é uma formalização. As pessoas vão lá, dão o seu nome, ela lê o Estatuto e... Go! Antes de ler o Estatuto, eu acho que as pessoas deveriam, uma última vez, dar uma olhada no documento e discutir uma última vez. A gente, até amanhã, marca essas datas. Está ok? Isso, a gente põe o contato dela também. Mas eu acho que é legal tirar dúvida olho no olho online. Com certeza. Tá? Boa noite, pessoal. Vou fazer uma colaboração rápida aqui. Eu vi muitos depoimentos, alguns até emocionantes, emocionados aqui. Mas, é assim, eu acho que uma frase que a gente muito ouve, ouve, não lê, né? Nos grupos é, se precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. E, na prática, não é assim que acontece. Então, a questão da associação, ela, como o pessoal já colocou aqui, já expôs, ela formaliza uma situação jurídica que é necessária para a realização, por exemplo, desse evento, que é o maior evento da comunidade. Mas ela não resolve o problema da participação individual das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. É difícil, em termos práticos, que as pessoas colocarem a mão na massa e participarem, às vezes, coisas simples, né? O Teles fez umas chamadas, olha, divulga lá no LinkedIn, divulga nas suas mídias sociais o banner do evento e teve gente que queria ajudar, mas não fez isso, que era simples de fazer. Você imagina manter uma associação, né? A contribuição financeira, de uma possível taxa é o mínimo do mínimo. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, já que nós estamos falando de comunidade e formalizar a comunidade, ah, é muito bonito envolver comunidade e tal. A gente tem que pensar em uma estratégia clara para isso, né? Esse evento é o maior evento, mas eu acho que é, para um país com as dimensões do Brasil, eu acho que é muito pouco e fala-se muito de diversidade e de inclusão. Eu acho que a nossa comunidade ainda é tão inclusiva quanto poderia. Eu tive a felicidade e o sofrimento, junto com alguns colegas, de levar uma edição da conferência para a Rondônia. Foi muito difícil. Muito difícil, né? Eu, no ano, fui o Kahuna. O Kahuna não trabalha sozinho. Ele tem uma responsabilidade, mas não trabalha sozinho. Mas foi muito difícil levar o evento para lá, porque tem empresas que sempre apoiam o pôsteres, o evento de pôsteres, quando é em São Paulo, quando é no Sudeste e no Sul. Quando é em Rondônia, não tem interesse porque não tem tanta gente lá. Talvez não tenha tanta empresa, mas tem um monte de universidade, tem um monte de estudante. Então, se talvez para a empresa, comercialmente, não é uma boa opção, e eu entendo isso, numa boa, sem nenhum problema, mas como comunidade, a gente tem que pensar no interior de Rondônia, no interior do Amazônia, no interior do Acre, na Paraíba, no Ceará. Tem gente lá, tem gente boa lá. A Timbira, eu acho que é uma das empresas que emprega a gente em vários lugares do Brasil e várias outras empresas que eu não conheço também o fazem, principalmente depois da pandemia que o pessoal descobriu como é bom trabalhar remoto. Então, eu acho muito importante que a associação, com a força de todos, com a força do coletivo, como a doutora citou aqui, se atente para isso. Eu acho que só o evento de pôster foi o maior, que maravilha, muito bom, mas ainda é pouco. É pouco, porque tem muita gente pelo Brasil que gostaria de participar e que não tem chance de participar. Não vai conseguir vir. E a gente pode fazer outras coisas para realmente incluir essas pessoas na comunidade, para gerar mão de obra, para gerar novos serviços, para gerar novos valores. Eu acho muito importante isso. Uma outra coisa que eu acho importante também é a gente dar um caráter para a associação de organização da comunidade, de condução da comunidade, mas não de proprietária das coisas. Eu acho muito chato isso, quando você, poxa, para fazer uma camiseta, você fez a camiseta, o camarada ficou chateado porque tinha um elefantinho ali. Poxa vida, eu sei, eu entendo, a gente tem que proteger as marcas, mas a gente tem que dar abertura para que as pessoas bem intencionadas também possam fazer. os primeiros eventos que eu participei aqui, eu não sei se o Teles lembra, mas teve um dia que eu fui em um estande que tinha chaveiros, tinha aqueles pins, eu fui e peguei um, dois, eu falei, não, mas eu não quero um, dois, eu quero vinte. Ele falou, pô, mas você vai levar tudo para você? Não é para mim, é para mim distribuir em Rondônia. Eu já pedi copo, eu já pedi camiseta, eles já enviaram para mim, porque eu, de fato, eu não conheço as pessoas do PGDev, quem comanda o Postgres internacionalmente, mas assim, modéstia à parte, eu acho que foi uma das pessoas que mais fez PGDev no mundo, que até, inclusive, é difícil de você vender PGDev. Você chega num lugar e vai lá, vamos fazer um PGDev. As pessoas não sabem o que é isso, aliás, Postgres é um nome esquisito, é um nome esquisito, gente. No Brasil é um nome esquisito, talvez em outros lugares seja mais fácil falar, mas no Brasil, Postgres, que eu, é difícil de falar isso, aí o PGDev, é o dia do Postgres, que eu, é difícil até te explicar, mas é claro, a gente fez muita coisa, eu falo eu, mas não é eu sozinho, aqui tem, por exemplo, dois ali, Fies Escudeiros, a Raíssa e o Júlio, sempre organizaram, e para vocês ver como que é difícil, teve um ano que nós chamamos o Teles e o Euler, lá em Porto Velho, eles desceram de avião em Porto Velho, e nós fomos de carro, nós fizemos PGDev em Porto Velho, fizemos PGDev no interior do estado, quer dizer, 360 quilômetros para fazer palestras para escolas, e isso, não sei se o PG deve estar sabendo disso, e também não me importa, porque a intenção ali era a gente levar esse conhecimento para as pessoas, foi muito bom, foi muito legal, mas é muito difícil de fazer, então eu acho que essa questão de inclusão, de diversidade, da gente pensar o Brasil com as dimensões continentais que ele tem, de pensar e levar as oportunidades de negócio que nós temos no Sul e no Sudeste para outras regiões, ainda mais agora que as pessoas aprenderam a trabalhar com trabalho remoto, da gente formar mão de obra para as empresas que hoje precisam, eu acho que isso é muito importante, a gente tem que nascer com essa ideia, e nascer com a ideia de comunidade mesmo, então vamos organizar, vamos cuidar das coisas, se tem que proteger marca, vamos proteger, mas nós não vamos ser donos de nada, gente, não podemos ser donos de nada, temos que organizar os interesses comuns, como a doutora falou, até para disciplinar as coisas, mas para não tolher e não podar as iniciativas, as boas iniciativas que surgem, podem surgir no Brasil todo, fiquei muito impressionado com o rapaz que veio aqui, eu esqueci o nome dele, desculpa, que se candidatou para ser Kahuna, porque é a primeira vez que ele vem, ele está com dois anos com o Podre, já quis ser Kahuna, eu fiquei impressionado, me impressionou bastante, mas eu acho que igual ele tem muita gente com boa intenção, igual o colega do Rio Grande do Sul que veio aqui, olha, não posso fazer muito, mas eu quero ajudar, então eu acho muito importante esse espírito na comunidade, eu confesso que eu não li o estatuto, eu vou dar uma lida com mais calma, porque eu acho que esses princípios, eles têm que estar, inclusive, documentados, eu acho muito importante isso, muito importante, obrigado. pessoal, eu queria falar, só, como o Tele citou a associação Python Brasil, eu já sou associado da Python Brasil há, acredito que uns 12, 13 anos, e a associação Python Brasil, assim, tem uma importância muito grande na comunidade, eu inclusive organizei, já fui Kahuna do evento da Python Brasil, há 10 anos atrás, lá no Rio, e, assim, a estrutura, né, que ter uma associação disponível para a gente, desde receber patrocínio, pagar nota fiscal, enfim, tem toda uma burocracia, não sei se todo mundo aqui já organizou um evento, mas não é nada fácil, então, eu queria só reforçar essa questão que é muito importante ter uma estrutura que ajude a comunidade, né, e não só ajude, obviamente, a quem estiver organizando o evento, mas também possa, de alguma forma, fomentar de maneira ativa inclusão, por exemplo, regional, isso é uma coisa que a associação Python Brasil tem feito e funciona muito bem, assim, então, por exemplo, a gente pode tentar pensar, putz, vamos ver uma estatística de quais são as regiões do Brasil que tem menos pessoas aqui hoje, né, vamos, como é que a gente consegue fazer para organizar um evento lá? Dá para tirar um pouco de grana da associação para bancar de alguma forma? Enfim, acho que tem N maneiras e eu acho que associação é para justamente a gente pensar isso. Queria reforçar que é um trabalho voluntário, mas nem por isso não tem que ter responsabilidade, né, pelo contrário, tem que ter muita responsabilidade, tem que dedicar tempo, mas, enfim, é um trabalho que eu acho que é necessário, inclusive, para que a gente possa continuar vivendo nessa comunidade, né, de certa forma, é para ajudar a que isso seja sustentável. E para finalizar, a minha fala, não aqui o evento, eu queria pedir uma salva de palmas para o pessoal da organização e para a Timbira por ter tocado isso nesses últimos anos, que eu acho que foi muito importante. Então, obrigado, pessoal. Senhores, eu queria encerrar aqui agora. A gente vai, até o final do dia de amanhã, publicar a agenda para as nossas duas reuniões online. Uma para tirar dúvidas e últimos ajustes no Estatuto. O Estatuto está público, a minuta do Estatuto é pública, todos podem dar pitaco e a gente vai marcar uma reunião online para olhar isso. A Cris está por aqui até amanhã. Então, quem quiser sentar, puxar ela aqui para conversar, ela está aqui no evento. Ela veio aqui especificamente para tomar cerveja. Não, 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 veio para ajudar. Então, a gente trouxe ela de São Paulo para cá. Ela que está encarregada de fazer a abertura, já está tudo certo. Entendeu? Inclusive, os honorários dela já estão na conta, né? Olha que coisa bonita, né? Quando o evento tem dinheiro para fazer as coisas, e é claro, toda a renda que o evento sobrar do evento já vai para a conta da associação assim que ela foi aberta. Então, a associação já começa com o dinheiro em caixa, que fica mais fácil, né? Então, eu vou convidá-los, senhores, a ir até o saguão e vamos tomar uma cervejinha ou não. Se quiser tomar uma água ou um suco, fiquem à vontade. Tá bom? Muito obrigado, senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.